E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais um vídeo de dicas para iniciantes em configuração de tunagem no Forza Horizon 4. E hoje eu quero fazer um vídeo falando sobre pressão de pneus, cambagem, convergência e caster, baseado nas informações que eu andei adquirindo nesses últimos meses que eu estava jogando Forza Horizon 4. Lembrando que esse vídeo não é do tipo que a maioria dos inscritos do canal gosta de ver, então se você gosta desse conteúdo de dicas para iniciantes e quer mais vídeos como esse, é importante que você deixe um like aí e mais importante, deixe um comentário no final desse vídeo. E como você está vendo aí, hoje o carro que eu vou utilizar como exemplo é o Porsche 911 2019 na classe S1. Uma coisa que eu percebi aqui no Horizon é que cada classe tem alguns detalhes que são diferentes, principalmente carros de rally e cross country. Mas para esse exemplo que a gente vai utilizar aqui, principalmente para carros de pista de velocidade de circuito, ela funciona tanto na classe A ou na S1 e S2. Vamos imaginar que você colocou as peças de aprimoramentos no seu carro, ele já está completo, pneu, motor, tudo que você colocou para ele estar na sua classe S1. Lembrando que esse exemplo você pode utilizar com outros carros também. Eu vou te dar uma pré-configuração de tunagem para você ajustar os seus carros. Como a gente vai regular a pressão do pneu, cambagem, convergência e caster, é importante que a gente faça um teste no modo rivais, né? Porque agora a gente tem o modo rivais e fica muito mais fácil ainda para a gente observar a telemetria do carro. Caso você não saiba ativar a telemetria, é muito simples. Basta você apertar o botão Start, depois você vai aqui em Configurações, depois Configurações de Controle e aqui embaixo é só você alterar aqui e colocar a telemetria no lugar da Ana. Pronto, só apertar o A e confirmar. E para você entrar no modo rivais é mais simples ainda. Aperta o botão Start, depois aperta o botão RB, está escrito ali Rivais. É só você entrar nessa primeira parte aqui, apertou o A. Aqui você vai escolher o Rivais que você vai querer fazer, né? Que a gente vai querer testar o carro. Eu gosto de testar o carro nessas condições que a gente vai fazer, que é corrida de estrada e circuito, nessa primeira parte aqui. O circuito que eu gosto de testar, a temperatura de pneus, cambagem, essas coisas, é esse circuito aqui, porque ele tem retas planas e ele tem algumas curvas que dá para a gente pegar características de corrida de velocidade também. Então eu gosto muito de testar aqui. É só você entrar aqui, aperta o botão A, escolhe a classe que você quer testar o carro, no nosso caso é um carro da classe S1, então entra aqui na S1, aí eu seleciono o carro e pronto, eu vou lá para o modo rivais. Estamos aqui no modo rivais e o que eu vou te passar são todas as informações que eu arrecadei dos jogadores que estão no top do mundo há muito mais tempo do que eu aqui no Forza Horizon. Então muitas das coisas até que fogem um pouco do padrão da teoria que a gente sabe, mas eu não gosto de discutir porque eu gosto de ver os resultados, então o pessoal me passou as informações e eu tive resultados melhores aqui no Horizon, nessa classe, então não é bom você padronizar tudo. Então fica atento às informações, se caso está dando certo para você outra forma de configuração de tonagem, você está conseguindo ganhar corridas, então utilize a sua forma, beleza? Mas você pode testar a minha também. Lembrando que é importante você deixar um like aí se você gosta desse tipo de conteúdo e mais importante ainda, deixe um comentário no final do vídeo. Então hoje a gente só vai fazer pressão de pneu, cambagem, convergência e caster. Então é só a gente entrar aqui em tonagem de carro. Aqui já tem a pressão padrão. Esse Porsche que a gente está utilizando como exemplo, ele tem assim uma força gelateral que na minha opinião, ela já é o limite assim, é o mínimo que a gente pode aceitar para a gente ter um bom desempenho em circuitos ou em pista de velocidade principalmente, porque esse tipo de gelateral que ele tem aqui não se dá muito bem em circuito, mas se você faz uma boa configuração de tonagem, de pressão de pneu, cambagem, convergência e caster, a gente consegue ter ótimos resultados com esse carro. Se a gente observar, por exemplo, um Alfa Romeo 8C edição Forza, você vai perceber que a aceleração lateral dele é muito alta, é um carro que tem bastante aderência, porque a 97 km ele tem 1,39 e a 193 km ele tem 1,53. Ou seja, esse carro eu posso usar uma pressão de pneu de 1,5, 1,6, porque ele tem uma força gelateral muito alta, então é um carro que é mais grudado ao solo. Então não precisa usar uma pressão de pneu muito baixa, né? Eu posso aproveitar e deixar a pressão mais alta para ele ter mais velocidade, porque ele já tem bastante aderência já. Vamos começar então pela pressão de pneus, aí depois a gente vai para a parte de caster, convergência e cambagem. Uma coisa que a gente deve saber aqui no Horizon, que é que a pressão do pneu ele influencia muito na aderência do carro, e principalmente no controle. Sendo assim, se a gente definir uma pressão muito baixa, a gente vai ter um carro um pouco mais lento, e se a gente definir uma pressão muito alta, vai ser um carro que vai ter pouca aderência. Então você tem que achar um meio termo ali, baseado principalmente na força gelateral do carro. Aqui no Horizon, depois de fazer algumas análises, principalmente de pilotos que têm muito mais experiência do que eu, que estão no top do mundo, eu observei que como o Horizon é um arcade, né? Que tem características de jogos de simulação, que é configuração de tunagem aqui, que é bem avançada. Então a gente tem que trazer aquela teoria, só que às vezes o jogo a gente tem que fugir um pouco delas. Principalmente na questão de equilíbrio, que eu tinha falado antes em questão de pressão de pneus, aqui foge um pouco. Eu descobri que aqui no Horizon, carros de rally, cross country, o pessoal usa de 1.0 a 1.2 de pressão. Mas isso não é regra, você pode usar outras configurações, porque muitas vezes eu vejo configuração de rally, de cross country, com 1.0 até 1.3, 1.4, porque geralmente o pessoal usa para a pista mista também. E uma pressão de pneu muito baixa, o carro fica até bom de curva, só que ele fica um carro mais mole, e com a resposta mais lenta na questão de velocidade. Aí a gente pula para os carros de classe A, que eu percebi que o pessoal usa de 1.2 até 1.5, por aí. Agora no nosso caso de classe S1, eu recomendo ou você utiliza de 1.3 até 1.7. Até estourando 1.7 é o que eu recomendo utilizar, baseado na maioria dos carros que eu observo, e eu vou te mostrar depois como que você faz essa análise de outros carros. Então o que eu percebi na classe S1 é de 1.3 até 1.7, eu vejo essa média, dependendo da força gelateral desse carro. Como você viu o exemplo daquele Alfa Romeo 8C, que tem uma força gelateral muito boa, ele é um carro que assim, eu colocando 1.6, 1.7, ele ainda tem uma aderência muito boa. Como esse carro aqui, ele tem uma força gelateral um pouco mais baixa do que ele, 15, 32, eu colocaria aqui, por exemplo, 1.5, 1.4, definir aqui 1.4, para esse carro aqui é muito bom, porque ele vai ser um carro que vai ter uma pressão de pneu ali, que está no mediano, que é o caso desse carro, que tem uma força gelateral que é baixa, mas não é tão baixa. Então a gente vai ter um pouco de aderência com essa pressão de pneu, sem perder a velocidade, porque quando você baixa a pressão de pneu, você tem um carro que tem uma aderência muito boa, ele tem uma resposta nas curvas muito boa, curvas de alta velocidade, ele consegue ter uma aderência boa. Agora se eu coloco uma pressão muito alta, o carro fica um pouco mais escorregadio, principalmente em pista molhada, e em circuitos com neve. Então o desafio da pressão de pneu aqui no Horizon, é você encontrar o equilíbrio entre velocidade e aderência. Você tem que ficar nesse meio termo aí, para você não ter aderência demais e ficar um pouco lento na reta, ou você ter velocidade demais e não ter aderência nas curvas. Ok, depois que a gente define a pressão de pneus do nosso carro, você pode até fazer um teste depois, para ver se o carro fica risco ou não, mas geralmente eu gosto de fazer uma pré-configuração, baseado principalmente na força gelateral do carro, aí depois eu testo ele e vejo se dá para eu aumentar um pouco a pressão, ou se eu diminuo mais, porque pode ser que o carro fique um pouco arisco, né? Então a gente vai pular direto aqui para o alinhamento, né? A gente deixa as marchas para outra ocasião, e aqui na parte do alinhamento, eu sempre recomendo e gosto de começar aqui na parte do caster, porque o caster, ele vai influenciar a sua cambagem. Então é bom a gente já definir que tipo de caster a gente quer, para depois a gente pular lá para a cambagem. Antes da gente começar a mexer no caster, a gente tem que saber pelo menos o básico da teoria, então um caster positivo aumenta a estabilidade em alta velocidade, ou seja, provavelmente deve ser o caster em alta aqui no Forza, que dá mais estabilidade em curvas de alta velocidade, circuitos de retas de média velocidade, que são a maioria aqui das características dos circuitos e corridas de velocidade aqui do Horizon, a não ser que a gente corra ali no circuito do Festival, ou no da Vila também, que são circuitos que tem bastante curvas, mas mesmo assim, alguns carros se dão muito bem nessas características. Teoricamente, um caster negativo diminui o esforço que você tem que fazer para entrar na curva, ou seja, um caster negativo, você tem uma entrada melhor na curva, que seria o caster em baixa, provavelmente aqui na teoria do Forza Horizon. Porque eu não entendo, porque na teoria mesmo normal em artigos, você tem um caster negativo e o positivo, e aqui no Horizon, você tem o alta e baixa, e não define muito se é negativo ou positivo, você só tem essas informações. Então, baseado nas informações que eu peguei aqui no Horizon, carros de classe A, por exemplo, eu gosto de usar na casa de 4 até 5.5. Carros S1, o recomendado é 5,5 até 6.1. Lembrando que quanto mais caster você utiliza, menos cambagem negativa você vai precisar. É bom ficar atento quanto a isso. Então, nesse caso desse carro aqui, como é um carro que tem uma manobra boa, eu não vou ter dificuldade em curvas de baixa velocidade, eu posso utilizar um 6 aqui, tá tranquilo, ou um 5.5. Um 6 eu vou ter uma resposta boa em corridas de velocidade, que é o propósito do meu carro aqui no jogo. E assim, nessa casa de 6, eu não tenho problemas com carros correndo em circuito. Eu não estou vendo problemas em correr em circuitos com carros com 6 de caster. Pode até usar, dependendo do carro, né? Se você ver que é um carro que está em 6 aqui, e ele ainda não tem tanta estabilidade em retas, você pode jogar até um 6,5 na classe S2, por aí, beleza? Então, eu defini aqui meu caster, eu vou deixar aqui em 6. Em 6, para mim, está ótimo. Então, quer dizer que minha cambagem não precisa ser tão negativa, se eu estou usando aqui em 6, tá? Aqui na parte da convergência, é o mais intuitivo de todos. E é bom até você testar o carro, para você ver se tem necessidade ou não. Geralmente, na maioria das vezes, o pessoal deixa em zero, quando eles percebem que o carro tem estabilidade na reta, e o carro tem uma boa resposta na curva. Então, não tem necessidade nenhuma de mexer nisso aqui. Caso você fez um carro, poxa, esse carro aqui que eu fiz, esse Porsche, ele não tem estabilidade. Eu vejo que a direção dele, o volante dele, ou o gatilho, eu percebo que ele não tem estabilidade na reta, parece que o carro está se jogando para um lado ou para o outro. Então, você aumenta um pouco aqui a convergência, que isso vai te dar mais estabilidade. Mais uma coisa, ele vai piorar um pouco a sua entrada nas curvas, só que você vai ter mais estabilidade. Se o seu carro é bom de curva, mas não tem muita estabilidade, coloca só um pouco de convergência. Eu, no caso meu e do pessoal que corre comigo, coloca até no máximo 5, sendo que, geralmente, quando você chega até 5, você perde um pouco de velocidade final. Só que aqui você tem uma frenagem mais reta, você tem um carro mais estável, mas piorou um pouco na questão das curvas, tá? Fique atento quanto a isso. Se caso você tem um carro que tem uma estabilidade boa, é um carro que, na reta, ele tem uma estabilidade legal, mas quando você vai entrar na curva, você percebe que ele tem aquela certa dificuldade de rolar na curva, então você coloca um pouco mais de divergência. No máximo, no meu caso, e eu recomendo 5, tá? Se passar disso, você vai perder um pouco de velocidade final, e, principalmente, estabilidade numa frenagem, numa reta. Quando você frear numa reta, ou então você está numa reta de alta velocidade, vai fazer uma curva de alta, pode ter certeza que sua direção, ela vai estar um pouco solta nessas condições, e é muito fácil você perder a estabilidade. Se caso você tem um carro que ele dá umas traseiradas, sai um pouco de traseira, não tem muita estabilidade na traseira dele, aumenta um pouquinho a convergência. Eu gosto de aumentar até 5 na traseira. Eu recomendo isso, uma pré-configuração, se caso você percebeu isso. Só que, assim, se caso você perceber que ele está com a traseira um pouco dura na entrada de curva, aí, então, você não pode aumentar tanto, tá? Nesse caso desse carro, se eu percebo que a traseira dele não entra direito nas curvas, ele não percebe que a traseira dele joga muito, o Porsche está com a estabilidade muito boa, nesse caso. Aí, você pode aumentar um pouco aqui a divergência, para ele ter uma entrada de curva um pouco melhor. Lembrando que você só tem essa necessidade de alterar aqui, se você percebe que o carro está tendo essas dificuldades. Lembrando que tonagem não faz milagre, tá? Se o cara não tem o jeito de entrar na curva, tangência, essas coisas, nada vai adiantar. No futuro, eu posso até fazer um vídeo de como fazer curvas da forma mais correta, pelo menos o básico. Deixe aí nos comentários. No caso do nosso Porsche, eu percebo que ele é um carro que tem uma estabilidade boa na reta, então, eu quero ajudar ele só um pouquinho na entrada de curva. Eu percebi que a traseira dele é colada, não é aqueles Porsche que nas curvas você perde a traseira de qualquer jeito. Lógico que se você passar do limite de aceleração, não tem carro que aguente, né? Então, eu vou colocar só um aqui de divergência, para ele dar uma melhorada um pouco a mais na entrada de curva, sem perder velocidade final e o 0 a 100 dele e o 0 a 160 também, porque se aumentar demais aqui, já era o resto lá. Se caso eu for fazer um carro para curva, é full curva, é somente curva, então, joga um 5 lá, joga um 3 aqui atrás, aí ele vai ser um carro para aqueles circuitos bem travados, que nem o circuito do festival e o circuito da vila também. Mas aí, no caso, eu faria isso se eu fosse fazer a configuração de tonagem para um rivais. No caso, como eu gosto de aproveitar as minhas configurações, tanto para circuito quanto para pista de velocidade, então, não é bom a gente exagerar muito, nem na questão da manobra ou na questão da aceleração na reta. Então, a gente tem que deixar aquele mediano ali para cada. Agora, para finalizar a parte da cambagem. Aqui na parte da cambagem, como a gente utiliza aqui um caster bem alto mesmo, um caster de 6, que antigamente eu não gostava de usar essa quantidade, mas eu percebi que o carro tem uma instabilidade boa em 6 e faz bem as curvas, né? Baseado nas críticas que eu recebi de jogadores que têm mais experiência do que eu. Por isso que eu sou do tipo de pessoa que aceito críticas de todo mundo, desde que seja críticas construtivas e que tenha fundamentos e testes para comprovar que realmente deu certo. Então, aqui na parte da cambagem, eu percebi o seguinte, o pessoal usa, observando na telemetria, no mínimo, dependendo do nível do caster, 6 e 4. É uma loucura. No mínimo, né? No mínimo, 6 e 4. Até no máximo, eu vejo, na maioria dos carros, 1 e 5, no máximo, de cambagem. Uma cambagem muito negativa, você vai ter um carro que vai ser bom para curvas, aquele monte de sequências de curvas, sabe? Mas se você parar para observar, aqui no Horizon, a maioria dos circuitos são de média velocidade e de grande velocidade. Principalmente, aqui tem corrida de rua, tem corrida de velocidade, e os circuitos são poucos. Então, se você usa bastante cambagem, e eu tenho um vídeo de teoria de cambagem, que eu vou deixar na descrição para você observar, que se você deixa uma cambagem muito negativa, você vai ter um carro excelente para corridas de circuitos, que tem bastante curvas. Só que, aqui no Horizon, a nossa realidade é outra. É de um ambiente onde você tem mais retas do que curvas. Então, se eu uso uma cambagem não muito negativa, isso quer dizer que eu vou ter um atrito do pneu, quase 100% do pneu, ele vai estar em atrito com o solo. Não vai ser aquele pneu que vai estar a metade ali com atrito, e a outra metade de fora, porque você colocou muita cambagem para a corrida de circuito. A gente vai observar na telemetria, por exemplo, eu vou fazer o seguinte, vamos deixar bem extremo, eu vou deixar 2.5 aqui, tá? Vou deixar 2.5 e 1.5 aqui, a gente vai observar na telemetria, nesse circuito aqui. Olha só, eu estou abrindo a volta número 5, então, fique esperto, você tem que dar, no mínimo, 4 voltas, e depois você abre a telemetria, para você ver a leitura do circuito. E eu quero que você observe uma coisa, se eu estou virando para a esquerda, eu quero que você olhe a leitura da telemetria da direita, tá? Porque quando eu viro para a esquerda, eu estou forçando o lado direito do carro, eu estou jogando peso para a direita, então vai forçar a roda da direita. E observa uma coisa, vou virar aqui para a esquerda, observa ali a telemetria da direita, olha só, vou virar para a esquerda de novo, observa a telemetria aqui da direita, o carro está tendo dificuldade em manter os três lados com a mesma temperatura. E observa aqui na reta, que a temperatura na telemetria, ela cai muito rápido, a diferença fica muito alta. Ou seja, aqui já dá para mim observar, na leitura da telemetria, que o circuito aqui tem mais reta do que curva. Olha só, observa novamente, que mesmo assim, observando a telemetria, dá para mim ver que mesmo eu fazendo a curva, jogando todo o peso do carro para a roda direita, mesmo assim, ela não consegue ter uma temperatura igual nos três lados. Você pode olhar até o lado ao contrário, quando você faz outra curva. Aqui eu vou fazer a curva para a direita, eu olho o lado esquerdo, beleza? Vou fazer a curva para a esquerda, eu olho o lado direito. E aqui já é nítido, dá para a gente ver, olha só na reta, a temperatura cai muito rápido. Você vê que o lado interno está mais quente, ou seja, ela está com muita cambagem, então está com muita diferença de temperatura. Não estou tendo uma máxima aderência da roda ao solo. Depois de ter dado aquelas rodas, a gente viu que com essa cambagem muito alta, a gente tem uma diferença de temperatura muito alta. E quem viu o vídeo que eu fiz sobre teoria de cambagem, eu recomendo ver. Se você não viu esse vídeo, me peça aí nos comentários que eu te mando um link, que é um vídeo completo, onde fala uma teoria muito boa sobre essa questão. A gente viu que ali a telemetria já mostra para a gente que o pneu não está tendo 100% de atrito ao solo. O pneu não está conseguindo atingir o máximo de performance. Ou seja, a força gelateral que o carro está oferecendo para a gente, que a gente não está utilizando. E você viu, por exemplo, o circuito da orla, esse circuito que a gente fez o teste, é um circuito que tem bastante curvas, como você viu ali. Mas mesmo assim, mesmo com essa quantidade de curvas que tem aqui, a gente não conseguiu atingir uma temperatura ideal nos três lados do pneu, que seria o lado interno, o meio e o lado externo. A gente não conseguiu atingir uma temperatura assim, que dá para transmitir para a gente que a gente está tendo total aderência do pneu ao solo. Então, nesse caso, ali já está mostrando para a gente que o lado interno do pneu está mais quente, ou seja, a cambagem está muito alta. Então, a gente tem que abaixar a cambagem. Então, no caso, como eu disse, aqui no Ores, no padrão da galera, é 1,5 até 6,4. Aí você me pergunta, por que essa cambagem é tão baixa? É porque a gente já tem um caster alto. Então, a angulação do caster é alto. Então, a cambagem da gente não precisa ser exagerada. Você vai perceber, eu vou fazer um teste agora, com esse 1,0 e 0,5. Mas, não tenha dúvidas, às vezes você pode usar um 6 e um 4, tá? Então, eu vou utilizar esse 1,5, porque eu sei que essa angulação fica legal para esse carro, não fica ruim. É um carro que tem uma estabilidade boa. Então, dá para a gente utilizar essa cambagem aqui. Eu vou dar uma volta, para a gente fazer uma comparação dessa cambagem nova que a gente está utilizando nesse carro. Vamos lá. Eu estou abrindo aqui a volta número 5. É bom você dar algumas voltas para depois abrir a telemetria. E observa uma coisa aqui. Agora, com essa nova cambagem que a gente fez, de 1 e 5, observa que a temperatura dos pneus, os três lados, sempre procura estar com a mesma temperatura. Observa que, como esse circuito aqui tem mais curvas para a esquerda, então, fica mais de olho ali na questão da leitura da direita. Observa que não tem muita diferença. Ele sempre procura manter aquela mesma temperatura, indicando que a roda, 100% da roda está tendo um atrito ao solo. Principalmente nesse tipo de circuito aqui, que é a característica do Horizon, que você tem mais retas do que curvas. A gente foi até a linha de chegada, e o pneu manteve aquela temperatura dos três lados, ali bem próxima, indicando que está tendo um atrito ali no solo. E assim, quanto mais atrito a gente tem ao solo, mais aderência a gente tem. A gente tem um carro que fica bom nas curvas. Observa a entrada de curva, como que ele fica bem melhor. E mesmo eu virando para um sentido contrário, a temperatura da direita ou da esquerda, eles vão sempre procurar manter a mesma temperatura dos três lados. Porque quando a gente regula um lado da cambagem, a gente está regulando a outra automaticamente. Então, nesse exemplo aqui, olha só, a gente vai até a linha de chegada, e a gente vai ver que ele está com a mesma temperatura. Olha só. Isso aqui é a aderência pura. Antes de finalizar, eu quero trazer uma dica extra para você, que está funcionando nos carros da classe S1 e S2. Essa dica, quem me deu foi o Code Chaos. Depois que a gente... Eu até descobri, eu fiquei sabendo pelo FRF Handicap, que no Horizon 3, tinha alguns pulos de gato no jogo, vamos dizer assim, que fugia do padrão, porque aqui é um arcade, só que ele tem configuração de tunagem. Agora, na classe S1 e S2, eu estou fazendo o seguinte. A barra estabilizadora. No caso, a gente coloca aqui em 1. Barra estabilizadora dianteira em 1. Isso aqui você pode testar, tá bom? Geralmente, no caso, eu deixo aqui a barra estabilizadora traseira. Dependendo do carro, a gente pode deixar de 18, tá? Até... A gente pode deixar no original que ele tem, que estava na casa dos 24, até 30, dependendo da quantidade de flexibilidade que você quer na dianteira. Por quê? Quando você coloca uma barra estabilizadora traseira rígida, você deixa a dianteira mais flexível. Então, o carro vai ter... A dianteira dele vai torcer mais na curva. Só que a sua traseira vai ficar rígida. Dependendo do carro, ele vai ser um carro muito traseiro. Então, se você perceber isso, deixa a sua barra estabilizadora traseira um pouco mais baixa, né? Mas é sempre bom testar o carro, porque se você deixar um carro flexível demais, naquelas sequências de curvas, onde você precisa de um carro que responde direita e esquerda rápido, vai ser aquele carro que vai responder direita, aí depois ele vai para a esquerda. Sabe aqueles carros que você joga para um lado, você vai jogar para o outro, e ele não tem aquela resposta rápida? É porque você está utilizando uma barra estabilizadora muito flexível. Então, é bom você achar o equilíbrio correto e testar o carro na pista. Se você vê que está rígido demais, deixa mais flexível. Se está flexível demais, deixa ele um pouco rígida para você achar o equilíbrio, tá? Essa teoria está funcionando na classe S1 e S2. Eu já até testei na classe A, eu gostei de no máximo 15, no mínimo 8, e com 1 na dianteira. Eu gostei dessas configurações, mas o cálculo que eu fiz também estava funcionando. Mas é bom você testar esse tipo de configuração também, que foge um pouco do padrão. E para finalizar, tem outro esquema que eu quero explicar para você. Vamos imaginar que você comprou esse Porsche GT4 e carregou a configuração de tonagem do meu carro, só que você quer fazer a sua configuração, e você quer descobrir quanto de cambagem eu estou utilizando nesse carro e pressão de pneu, sem você precisar olhar a configuração. é muito simples, tem muita gente que faz configuração de tonagem e não sabe. Se você ficar num ponto em que você fica em linha reta, em um ponto plano do Horizon, esse ponto aqui é muito bom. Dá para você observar na telemetria, apertando o botão para baixo, aí você joga aqui para o lado, e você chega aqui na parte da cambagem, aqui ó. Nessa parte aqui, aqui já dá para mim observar até a temperatura do pneu e a pressão. Por exemplo, a 18 graus, quantos de pressão que esse carro tem aqui? 1.33. Quer dizer o quê? O carro tem 1.3 de pressão de pneu, e atrás ali está 1.39 a 21 graus. Então dá para você ter uma média de pressão de pneus, observando a temperatura. Então a temperatura do seu pneu, do outro carro que você quer passar a configuração, tem que estar na mesma média de temperatura para você saber mais ou menos a pressão de pneus. Só para você saber mais ou menos. Mas a questão da cambagem é muito fácil. Eu estou aqui em linha reta, e se você observar ali, a cambagem está menos 2 e menos 1. Então é a mesma coisa de colocar aqui a cambagem. Quer ver? Eu vou mostrar aqui para você, na configuração de tonagem desse carro. Aqui ó, a pressão de pneus, né? A gente descobriu 1.4, e aqui no alinhamento a cambagem 2 e 1. Está vendo? Se eu colocar aqui 1.5 e 5 aqui, olha só o que vai aparecer lá. Vai aparecer 1.50 e 50 de cambagem. Então, só de observar aqui pela telemetria, já dá para você descobrir qual é a cambagem que a pessoa está utilizando. Ali na média de temperatura, dá para você descobrir qual a pressão de pneu que ele está utilizando também. Beleza? Espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí